Tudo bom gente? Estou aqui para gravar um vídeo sobre o jogo da galinha e hoje eu vou ensinar vocês a como achar a ava vermelha. Ela está aqui, eu vou ver se já é verde. Acho que eu achei ela pessoal. Eu tenho que ter cuidado, vou usar o helicóptero. Vamos saber se é melhor. Olha ela aqui pessoal. Espera ai pessoal, eu estou conseguindo. Arrumei uma solução aqui gente. Ai caso fica com dificuldade. Espera ai que vai agora pessoal. Pronto galera, agora é só vocês tocarem nela. Se gostaram do vídeo deixa um like e se inscreve no canal. Tchau tchau. 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 Tchau.